A persuasão, guarda isso, a persuasão não é uma coisa racional, a persuasão é puramente emocional. Você vende pela emoção, não pela razão. Você não vende quando você explica o produto, porque isso ativa a razão. Você vende quando você faz a pessoa sentir como ela ficará depois do produto, tudo bem? Então imagina o seguinte, a gente tem dois círculos o tempo todo que a gente fica equilibrando na nossa mente, dois grandes círculos. O primeiro círculo é o círculo da razão, o segundo círculo é o círculo da emoção. Se você tem só razão, você explica o produto, a razão ela dá o caminho, ela fala exatamente por onde você tem que ir. Mas se você tem só razão, você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que comer salada, você sabe que você tem que fazer exercício, você sabe que tem que parar de fumar, sabe que tem que parar de, sei lá, beber álcool, você sabe disso, mas você não faz. Você entra numa coisa chamada inação, você não age, você não faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque tem só razão, você sabe o que tem que fazer, mas saber o que tem que fazer não significa que você vai fazer, porque você não tem combustível. O outro círculo é o círculo da emoção. A emoção, ela te dá combustível, tanto que quando a pessoa tem só emoção, mas não tem razão, ela entra em animação. Ou seja, a pessoa fica, anima é movimento, anima é movimento. Então a pessoa fica muito animada, com muita energia, mas ela não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe. Algumas vezes, por exemplo, a gente vê pessoas que vão em cursos comportamentais, um curso comportamental aumenta muito a energia. Mas muito, você sai de lá assim, ah, cadê a mesa que eu tenho que morder, né, cara? Você sai de lá, um animal, combustível hard. Por que que pra algumas pessoas funciona e pra outras não? Porque algumas pessoas sabem o que elas tem que fazer, e elas ganham combustível pra isso. Só que outras pessoas não tem a mínima ideia do que elas tem que fazer. Então eu vejo muita gente que vai pra um curso de... Isso é muito comum com mulheres que tem cabelo mais comprido. Ela volta de um curso comportamental e faz o quê? Corta o cabelo. Corta o cabelo. Francesinha, assim ó, batidinho e nova mulher. Por quê? Porque ela não se reconhece mais no espelho, como a mulher que ela era. Só que ela não sabe muito bem o que fazer. Então, ela tem aquela explosão de combustível, mas ela fica dispersando aquele combustível pra tudo quanto é lugar. Ela não sabe o que fazer, ela não tem o caminho. Quando você tem o caminho, você sabe o que fazer, mas não necessariamente você trilha o caminho. Quando você tem o combustível, você tem combustível pra trilhar o caminho, mas não necessariamente você sabe qual é o caminho que você tem que trilhar. Quando você tem caminho e combustível, aí você entra na área nobre. Que é essa área aqui. Essa área nobre. É a interseção. E essa área aqui é a ação. Aqui você entra em ação. Você tem que ter caminho e tem que ter combustível. Tem que saber o que você vai fazer e tem que ter motivos para fazer. Motivo para a ação, né? Motivação. Por isso que uma venda que exige uma ação de compra não pode ter só explicação do produto. Porque explicação do produto não vende. A pessoa pode comprar, mas não é você que tá vendendo. A pessoa pode comprar porque ela tá com algum combustível de algum lugar. Mas não foi você que deu o combustível. Então, a taxa de conversão geralmente é baixa. Mas quando você dá combustível, a pessoa tá ali, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E você dá caminho, aí a pessoa sabe o que fazer. Aí ela entra em ação. E pode ser uma ação de compra. Você acredita que a sua empresa poderia vender mais do que ela vende hoje? Se você acredita que sim, eu vou te falar como? Através de um bom script de vendas. Aquele texto que os seus vendedores falam de maneira sequencial, processual. E que isso faz com que a sua empresa venda muito mais. Quer aprender mais sobre isso? Eu tenho o meu curso Scripts que Vendem. Se você quiser saber mais sobre como criar scripts de vendas matadores pra sua equipe comercial, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar.